Aqui no Minuto Soesp, ensinamos questões importantes na hora de comprar sementes de pastagem. Para finalizar essa série, mostraremos como fazer um teste de germinação na sua propriedade ou revenda. Existem variáveis que podem interferir no teste, então sempre guarde uma amostra para enviar a um laboratório credenciado pelo MACA, para comprovar a sua análise. Primeiro, a terra, areia ou substrato em que será feita a análise deve estar livre de resíduos químicos, patógenos, sementes de outras espécies ou qualquer tipo de contaminante físico e químico que possa interferir no resultado de germinação da semente. No caso do teste na propriedade, o ideal é otimizar o solo que a semente será plantada futuramente. O local do canteiro deve ser arejado e ter incidência de luz solar direta ou indireta. O plantio deve ser feito com, no mínimo, 4 repetições de 50 sementes. O lote deve estar devidamente identificado com o nome do cultivar, quantidade de sementes, qual a repetição e a data do plantio. No momento do plantio, é importante fazer uma leve pressão aumentando a superfície de contato da semente com o solo e jogar uma fina camada por cima das sementes, não mais que 2 cm. A rega deve ser diária, sem deixar secar e nem encharcar. Então, se usar canteiros de plástico, faça um dreno. Para determinar a porcentagem de germinação, conte as sementes germinadas ao final do sétimo, décimo quarto e vigésimo primeiro dia. Depois, é só fazer a média das repetições e você terá o seu resultado. Lembrando, é importante guardar a amostra das sementes. Assim, você tem material para comprovar em caso de divergência nos resultados. Para saber mais, fale com seu vendedor. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima série do Minuto Soesp. Obrigado.